Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês dois rabos de cavalo inspirado no Instagram de Hair Glamour. Tô deixando o endereço na tela e também na descrição do canal. Não esqueça de dar o meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo, de comentar. É super importante pra mim. Pra você que tá chegando agora, inscreva-se no canal e acione as notificações pra você receber todo sábado uma super novidade. E não sai daí não. Eu volto já já pra te ensinar. Pessoal, rabo de cavalo. A repartição é rabo de cavalo. Vou pegar o rabo de cavalo e dividir em duas partes iguais. Dividir em duas partes, mas eu vou trabalhar com três. É uma trança de três e não de duas. Presta atenção porque assim ó, eu vou pegar uma mechinha do lado direito e passar pro meio. Eu não vou juntar com o esquerdo, tô passando para o meio. Então, ó, três mechas. Passei por cima. Peguei da direita, passei por cima da direita e trouxe ela pro meio. Agora, eu vou pegar uma mecha da esquerda, vou passar por baixo da esquerda, por baixo da mecha da esquerda, por cima da do meio e juntar com a direita. Uma mecha do começo, ó. Uma mecha da direita, joguei no meio. Uma mecha da esquerda, vou pegar assim com o dedo, ó, fica mais fácil. A mecha da esquerda, eu passo por baixo da esquerda e por cima da do meio. A juntei com a da direita. De novo, do começo, uma mecha da direita, joguei pro meio. Uma mecha da esquerda, por baixo da esquerda, por cima do meio. Eu vou fazendo isso até terminar. Você vai ver que o lado direito, o lado esquerdo, vai terminar todas as mechas. Porque eu só tô tirando dela, não tô adicionando. Então, vai esvaziar aquele lado. Olha o que eu falei, ó. Tá chegando no final. Então, ó, passei aqui da direita por cima. E agora, ó, eu deveria passar uma mecha dessa em cima de todas elas. Mas, ó, é a última mecha, então eu só solto aqui. Agora, ó, eu tenho duas mechas novamente. Duas mechas mais grossas. E olha que já tá saindo o trabalho aqui, ó. Que bonito. Duas mechas grossas, eu começo tudo de novo. Eu vou pegar uma mecha da direita e trazer para o centro. Peguei uma mecha da esquerda, trago por baixo, passo por cima da do meio e ajunto na direita. Mais uma vez. Uma mecha da direita, trago para o centro. Ó, tô com três partes. Uma mecha da esquerda por baixo e trago aqui por cima da do meio e vou juntar com a da direita. Uma mecha da esquerda por baixo e vou juntar com a da direita. Gente, dá uma olhada nesse rabo de cavalo. Olha o efeito que fica maravilhoso. Que lindo. Eu amei isso. Vamos para o próximo? O próximo rabo de cavalo, você vai separar uma seção aqui da parte de cima, que vai ficar fixa a trança toda. Você pode também fazer uma trancinha de três mechas aqui para não se perder, tá bom? Então, separei a mechinha, agora eu vou pegar uma mecha aqui na lateral. Vou passar essa mecha da lateral por baixo do rabo de cavalo e a fixa tá aqui. E agora, ó, eu vou dar um nó. Então, eu vou ficar, vou fazer uma argolinha com essa, passo por baixo da fixa e desta argolinha eu trago a pontinha e fiz o primeiro nó. O que sobrou aqui, eu vou, novamente, passar por baixo do rabo de cavalo, vai sair lá do outro lado. Esta continua fixa. Agora, eu vou adicionar cabelo nessa ponta de mecha que sobrou, que veio daqui e, de novo, ó, vou fazer uma argolinha com as duas aqui, ó. Faço uma argolinha, passo embaixo da fixa e trago no meio a pontinha. Essa que sobrou vai por baixo do rabo de cavalo, onde eu vou adicionar cabelo, fazer a argolinha por baixo da fixa e trazer a ponta no meio. Certo? Vou fazer isso até o final do meu rabo de cavalo. Prontinho o nosso segundo rabo de cavalo. Olha aqui, ó, todo trabalhado, frente e trás. Vamos pra hora do beijo? Eu quero mandar um beijo pra Amanda. Ela é de Jaciara, no Mato Grosso, e ela é Miss Plus Size Mato Grosso. Olha que chique, gente. Tem o Isa aqui no canal. Ela também tem um canal de make. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijo pra Norlã Daniel Lira, de Manaus. Solange Calisto, União da Vitória. Jamile Lopes, Marapanin, no Pará. Gente linda, muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.